Essa é a conexão da China, a mais braba não tem jeito Tá ligado que a minha vida é assim, as piranhas correndo atrás de mim Tudo querendo usufruir do meu gin, assim, tadinho do meu din-din Mas tem uma que faz a minha mente pirar, pra recordar jogo fumaça pro ar Pra recordar jogo fumaça pro ar Que menina, um perigosa, quero o replay daquela noite ela sentando na piroca Que menina, um perigosa, quero o replay daquela noite ela sentando na piroca Que menina, um perigosa, quero o replay daquela noite ela sentando na piroca A bebida, que nem morra Eu ensinei na escada da hora